Bem-vindo a mais um ano na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Um lugar onde não é mais seguro para crianças. E absolutamente um lugar onde uma grande cobra foi morta. Onde há um cão de três cabeças. Pessoas que querem matar você. Onde aranhas tentam comer sua cara. Onde três pessoas tentam matar você. E também... Obrigada, professor Dumbledore. Foi muito esclarecedor. Bem-vindo a mais... Professora, está caindo sério em todo lugar. Harry Potter. E como deveria ter acabado. O vira-tempo é fantástico, Hermione. Use-o para sempre. Ok. Não, sério. Ele é muito raro e você precisa prometer. Ok, eu prometo. Hermione, você não está entendendo o grau da situação. Todos os vira-tempos foram destruídos. Já disse que prometo. Aí, gente. Do que vocês estão falando, hein? Eu vou matar você, Harry Potter. E farei tudo o que puder para isto. Vamos ser realistas, Tom. Você está tentando me matar desde que começamos a filmar. Eu vou destruir você. Você devia ter se preparado mais para este dia. Matar você. Você é insano. Deveria se preocupar com a sua cobra. Acabou. Não acabou nada. A Wanda que... Coisa de trouxa. Professor, você está vivo. É claro que estou vivo. Mas você morreu na nossa frente. Mágica? Ah. Minha poção fazia parte do plano. Usei o antídoto que poderia reduzir a eficácia do veneno daquela cobra ridícula. E por isso vou precisar de um favor de vocês. Inclusive do Sr. Potter. Eu gostaria de pedir a sua capa da invisibilidade e ouvir a tempo da Srta. Granger. Para que eu possa voltar no tempo e acabar com tudo isso. Professor, tem certezas disso? Se der errado, não vai poder voltar. Eu sei dos riscos e das consequências, Srta Granger. Pô, professor, você teria que rodar isso aí pelo menos umas 200 mil vezes. Pois então não faça eu perder a conta, ok, Sr. Winsley? Sim, senhor. Boa sorte, senhor. Adeus, crianças. Um, dois, três, quatro, cinco... 261 mil e 29 261 mil e 30 261 mil e 31 Consegui! Consigo fazer os animais me apetecerem sem treinamento. Consigo fazer coisas ruins com pessoas que me aborrecem. Avada Ketavra! Mas o que? O que foi isso? Tome isso, seu senhor das trevas! Por que fez isso? Vinguei a Lilian. Remoções de evidências. A varinha? Me desculpe por isso. Só estava... Salvando sua vida no futuro. Quer dizer, a sua... Assim como os outros também. É uma longa história. Uma história tão longa, mas tão longa que se escrevéssemos, daria no mínimo... Os sete livros. Ou oito filmes. Eu gostaria de apresentar a vocês o novo professor de defesa contra as artes das trevas, Professor Gandalf. Vocês não vão passar! Isso é meio precipitado. Os alunos nem começaram a estudar. Com as vozes de Robert Join, LaRuana Estefani, Jerry Proença e Matheus Serra.